O jantar a luz de telas puxa uma conversa e você nem aí Uma cama que pegava fogo hoje só vê a gente dormir No caso só o barulho do carro nem uma mão na coxa Poxa, eu já entendi todos os sinais Mas, mas Você já se entregou antes, antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar Você já se entregou antes, antes só do que acompanhado de quem não quer mais ficar Você já se entregou antes, antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar E você já se entregou antes, antes só do que acompanhado de quem não quer mais ficar Ah, você terminou comigo antes de terminar Você já faltou comigo na cama e no olhar Agora a sua falta não vai fazer vapa Danilo Gavim! No caso só o barulho do carro nem uma mão na coxa Poxa, eu já entendi todos os sinais Mas, mas Você já se entregou antes, antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar E você já se entregou antes, antes só do que acompanhado de quem não quer mais ficar Você já se entregou antes, antes de abrir a boca pra fazer o meu olho chorar Você já se entregou antes, antes só do que acompanhado de quem não quer mais ficar Cê terminou comigo antes de terminar Cê já faltou comigo na cama e no olhar Agora a sua falta não vai fazer falta Falta E fazer falta Senhoras e senhores, Danilo e Davi Leodival! Muito obrigado meu irmão Obrigado pelo convite, você é foda igual Obrigado pelo convite, você é foda igual